Amor, você viu a nova atualização do WhatsApp? Atualização? Não. Saiu agora a notícia. Como que é? Fala pra mim. Super legal, amor. Super. Eu vou te explicar como que funciona. É assim agora. O WhatsApp, nessa nova atualização, ele vai proporcionar o usuário a usar dois celulares diferentes no mesmo WhatsApp. Como assim? Tá entendendo? Tipo assim, exemplo, você não tem o seu WhatsApp? Tem. Aí o seu WhatsApp vai estar logado no seu e eu posso logar no meu. Entendeu? O seu WhatsApp. Como a gente é casado, eu vou logar no seu WhatsApp e você loga no meu. A gente não deve nada mesmo? Me presta aqui seu celular pra gente fazer isso. Ai, meu Deus. Caiu. Olha. Já era, queimou. Você jogou na água. Não, caiu. Você viu me pegar aqui? Caiu, caiu. Poxa. Não, caiu. Tchau. Tchau. Tchau.